Tenho a formação acadêmica, uma vivência empresarial, uma vivência esportiva, mas principalmente dentro do meio esportivo, onde eu pude ser um atleta reconhecido, um atleta que teve a honra de defender o Brasil, posteriormente fui técnico, professor, no meio esportivo eu formei aproximadamente 1.200 técnicos de vôleibol e a paixão pelo desenvolvimento de pessoas veio pelo esporte. Então eu sempre procurei fazer essa parte como técnico e atualmente como coach. Quando encontrei o coaching eu falei, é isso aqui que eu quero fazer, isso aqui é o que eu sei fazer e dentro dessa minha trilha, desse meu aperfeiçoamento, acabei encontrando o IDHL. Conheci a Joyce, conheci a Flávia, de encontros anteriores, mas foi uma surpresa muito grande participar desse curso, desse seminário, dessa formação e foi uma oportunidade extraordinária. As duas são pessoas fantásticas, com um conteúdo extremamente rico, conduzindo esse curso de uma forma leve, suave e ao mesmo tempo muito consistente.